Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Carteira Recomendada de Fundos Imobiliários. Meu nome é Daniel Marinelli, hoje vamos falar sobre o desempenho de junho e a nossa recomendação para julho. O cenário macro global continua ainda desafiador, pessoal, com a inflação pressionada e aumento nas taxas de juros. No Brasil também não é diferente. Em junho a gente teve um aumento de 0,5% na taxa Selic, chegando a 13,25% ao ano, e já esperando mais uma alta de 0,5% na próxima reunião do Copom, potencialmente chegando a 13,75%. Aqui também potencialmente teremos o encerramento do ciclo de alta nas taxas de juros, o que deveria ser positivo para os ativos de renda variável, assim como os fundos imobiliários. Dado esse cenário ainda difícil de curto prazo, a carteira apresentou queda de 1,4% em junho, versus queda de 0,9% do IFIX, em virtude da queda dos fundos de tijolo. No ano estamos praticamente empatados com o IFIX. Para esse segundo semestre que estamos entrando, estamos bem alocados aqui em fundos de papel para seguir mais defensivo, buscar o alfa que a gente sempre teve em relação ao benchmark. Sabemos da dificuldade do cenário político e econômico, e por isso continuamos mais alocados aqui nos fundos de papel, como eu tinha mencionado, os recebíveis. E nossa única alteração para a carteira de julho é a redução em posição de RBR-R11 em 5%, saindo de 12,5% para 7,5%, incluindo o novo fundo de recebíveis, o HGCR-11, com peso de 5%. A mudança vem em linha com o LUR que a gente teve em RBR-R11 ao longo da nossa posição desde 2019. Tivemos uma performance aí de 22% versus 7% do IFIX nesse período. E dada essa alta do fundo no mercado, entendemos que fazia sentido a gente embolsar a parte desse upside e passar para um fundo mais barato nesse momento. O HGCR-11 é um fundo high-grade, diversificado e uma carteira mista. 50% CDI, 50% inflação, boa gestão do crédito suíce e uma liquidez de mais de R$2 milhões ao dia. O fundo ainda precisa alocar a parte do caixa que ele fez na sua última captação e deve fazer isso em taxas atrativas, dado que o cenário ainda é difícil. Olhando para a nossa carteira recomendada como um todo, estamos bem posicionados e as alterações que temos feito são marginais, sempre tentando trazer liquidez aqui para o portfólio. A gente faz mudanças na carteira quando faz sentido e não mexemos muito em termos percentuais nessas alterações, pessoal. É exatamente para vocês consigam comprar e vender o preço que a gente realmente está falando no nosso relatório. Além disso, é extremamente importante lembrar que os nossos fundos são excelentes pagadores de dividendos, mensais inclusive, livres de imposto para você que é pessoa física. Por mais que o cenário atual seja difícil, para os ativos de renda variável, essa característica de rendimento mensal precisa ser levada em consideração na hora de você ver o retorno total da sua carteira. O ganho de capital só deve vir efetivamente nos fundos imobiliários num cenário de retomada de mercado. Por isso que o investimento atual é muito atrativo, já que os preços estão baratos, mas você precisa olhar para os próximos anos e não para as próximas semanas. É importante ter essa distinção. Nesse sentido, estamos confortáveis aqui com os fundos recomendados, principalmente porque todos eles possuem uma boa carteira diversificada, com bons ativos e uma gestão muito boa. Como ficou nossa carteira recomendada para julho? São 15 ativos em 6 setores. 53% alocado em fundos de papel, 17.000% em galpões logísticos, 17% em lajes, 5% em híbrido, 5% em shopping center e 2.000% no agronegócio. Nossa carteira recomendada, ela tem um dividend yield potencial projetado para os próximos 12 meses de 11% e negocia com 11% de desconto em relação ao valor patrimonial. E é isso, pessoal. Continuamos aqui alocando em grande parte em fundos de papel, como eu já tinha mencionado. Continuamos também monitorando o mercado para ver se em algum momento a gente consegue aqui efetivamente aumentar um pouco a nossa participação em fundos de tijolo, que são efetivamente aqueles que têm um potencial ganho de capital daqui a 2, 3 anos. E, enfim, também monitorar um pouquinho o que vai acontecer com o cenário macro-político que a gente mencionou no começo do vídeo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo mês. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.